Imagine um mundo onde você pode levantar 400 mil quilos. Imagine um mundo onde os lagos são feitos de gás natural líquido. Imagine um mundo onde um único vulcão é maior que todos os vulcões da Terra combinados. Imagine as luas do nosso sistema solar. Antes pensávamos que os nove planetas eram os destinos definitivos, mas quando chegamos a visitá-los não pudemos deixar de ficar cativados pelo que estava próximo, as luas. 95 mundos diferentes que guardam os mais exóticos bens imobiliários do sistema solar. Luas, onde os geigeres lançam tão alto quanto o Monte Everest, onde um único penhasco é oito vezes mais profundo do que o Grand Canyon e tudo que você precisa fazer para voar é bater os braços. Luas, onde você pode explorar a primeira água oceânica já encontrada fora do planeta Terra. Você pode procurar a vida no melhor lugar para procurá-la no sistema solar. Por isso, prepare-se para uma viagem radical ao explorar e até procurar vida nas luas. Os 95 mundos de nosso sistema solar. 95 mundos e muito mais. Netuno Netuno Uma bola de gás 60 vezes maior do que a Terra. Como os outros planetas gasosos gigantes, Netuno não tem superfície para se aterrissar. Se quisermos um lugar para explorar, vamos ter que olhar para as luas. Aqui, quase 5 bilhões de quilômetros longe da Terra, está a lua mais fria já registrada. Com quase 240 graus Celsius negativos, chega perto do zero absoluto, a temperatura onde todo movimento para. Se alguma lua pudesse ser uma bola de gelo, seria essa. Mas, no entanto, é um mundo cheio de movimento. Dinâmico Ativo Pode-se até dizer psicodélico. Bem-vindos a Triton. Triton é a maior lua do planeta Netuno. Na franja mais distante do sistema solar, com suas condições extremas, composição exótica e processos geológicos estranhos, Triton é um mundo absolutamente surreal. Na lua mais fria do sistema solar, existem gêigeres, vulcões. A superfície congelada está viva. Ela tem uma das mais dramáticas incidências de terreno vulcânico de todo o sistema solar. Pode parecer surpresa, talvez, porque uma bola de gelo e vulcanismo não parecem combinar. Mas, na verdade, a forma de vulcanismo de Triton envolve gelo derretido. Aqui em Triton, estão os primeiros vulcões de gelo que já foram encontrados. Os vulcões começam fundo no subsolo, onde o fraco calor interno de Triton transforma o gelo em líquido. Menos tenso, o líquido sobe à superfície, criando uma erupção explosiva que banha a lua não com terra derretida, mas com gelo derretido. A lava fria de neve derretida forma uma paisagem fantástica esculpida no gelo. Mais surreal ainda do que os vulcões de gelo são os poderosos gêiseres de Triton. Na Terra, os gêiseres são feitos de água fervente. Em Triton, os gêiseres são feitos de nitrogênio fervente. Por mais estranho que pareça, o nitrogênio pode ferver a 195 graus abaixo de zero. Tão frio que tudo o que conhecemos poderia quebrar como vidro, e mesmo assim tão volátil, que pode produzir os mais fortes gêiseres que o sistema solar já viu. Para estar em Triton, íamos precisar de um macacão espacial pressurizado e aquecido devido às condições de lá. Se você fosse burro o bastante para descer de sua nave em Triton sem um traje espacial, sua cabeça iria explodir em três segundos, e você iria congelar a 234 graus abaixo de zero. Seu corpo ficaria duro como ferro. Na superfície, sentiríamos um dozeavos da gravidade da Terra. Ficaríamos muito leves e muito flutuantes. Poderíamos pular doze vezes mais alto do que estando na Terra. E para os corajosos de verdade, um novo esporte. Mergulho no jêiser. Seria interessante descer no buraco, se você se atrevesse. Haveria todo tipo de reverberação com o gás supersônico espirrando para fora. Podíamos acabar numa piscina de nitrogênio líquido, fervendo intensamente. Quando o nitrogênio ferve, produz um vapor que se expande centenas até milhares de vezes em volume. Uma pressão interna é formada até que o jêiser finalmente jorra. A força explosiva espirra dez vezes mais rápido do que qualquer jêiser na Terra. Quando atinge oito quilômetros de altura, mais ou menos da altura do Monte Everest, o jêiser escurecido pelo carbono é tosado num ângulo reto pelos ventos da grande altitude de Triton. Um desavisado acharia que essa lua tem chaminés. Antes, os cientistas achavam que as luas externas eram frias, mortas e chatas. Agora, nós sabemos que mesmo a cinco bilhões de quilômetros do Sol, à sombra de Netuno, você pode ter um mundo de movimento impressionante. E se a lua mais fria é tão ativa, imagine o que as outras luas podem oferecer. Na órbita de Júpiter está a lua mais quente do Sistema Solar. Os cientistas pensavam que pouco calor poderia haver a 800 milhões de quilômetros do Sol. Mas aqui, a gravidade de Júpiter e de suas outras luas internas espremem, dobram e viram esse mundo até que ele se aqueça como uma fornalha. Esse é um mundo de rocha derretida eructiva, nuvens de gases venenosos. É um mundo tão quente que se derrete diante de seus olhos. Esta é Io, uma viagem ao inferno. A superfície de Io é um lugar extraordinariamente inóspito. Para um ser humano sem proteção na superfície, o primeiro problema seria a falta de uma atmosfera respirável. E há sempre o perigo de ser apanhado numa enorme erupção vulcânica. Vamos desbravar o inferno de Io para visitar 300 vulcões ativos. A atração número um de Io seria o velho fiel prometeu. Uma coluna de fumaça constante que manda uma torre de gás venenosa a 80 quilômetros de altura. Aqui está Loki, o maior vulcão do Sistema Solar. Os cientistas ainda não entendem sua estrutura, mas ele gera mais calor do que todos os vulcões da Terra combinados. E a Amirane, 480 quilômetros de lava corrente, o fluxo de lava ativo mais longo do Sistema Solar. Io produz 45 mil toneladas de lava por segundo, o bastante para cobrir todos os continentes da Terra em um ano. É lava quente, corrente e rápida. A lava de Io flui como o azeite de oliva. E não dá para ser mais rápido que ela. Talvez você pudesse ser bem mais rápido que ela numa bicicleta, se pedalasse bem rápido. E se você tivesse uma mountain bike, você poderia fazer o passeio da sua vida. Porque Io tem montanhas duas vezes mais altas que o Monte Everest. Você iria precisar de roupas quentes, porque longe dos vulcões, Io tem menos do que 128 graus negativos e é cheio de neve. Leve sua bike perto de um fluxo de lava abrasadora e você seria queimado de um lado e congelado do outro. E onde a lava quente atinge a neve fria, você veria uma magnífica coluna de fumaça se lançando a 400 quilômetros na escuridão frígida do espaço. Quando a coluna se esfria, ela retorna à superfície numa neve sulfúrica, como um caleidoscópio. O enxofre muda de cor com a temperatura e com as impurezas. Io é coberto de vermelho, marrom e amarelo, e até mesmo verde. Deve ser extraordinariamente belo. No mundo derretido de Io, uma coisa que se poderia fazer era estudar a lava, a sua erupção e como ela esfria. É o que esses cientistas estão fazendo aqui no vulcão Kilaueya, no Havaí. E se você pudesse, iria querer enfiar um termômetro dentro do fluxo de lava. Mais ou menos 1.150 graus Celsius. É a temperatura típica aqui no Havaí. Mas em Io, achamos que as lavas são 260 graus mais quentes. E isso é uma coisa que não vemos na Terra há bilhões de anos. Io tem a lava mais quente do sistema solar. Mais de 1.430 graus. A última vez que essa temperatura foi atingida na Terra foi 3 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta soltava pelo menos 4 vezes mais lava do que solta hoje. Io é uma chance de voltar no tempo e observar os tipos de lava que acabaram na Terra. É o Jurassic Park dos vulcanólogos. Vamos querer visitar Io, mas os riscos são imensos. Não são apenas os vulcões. Aqui, Júpiter dá um banho de radiação 4 mil vezes maior que uma dose letal. Mas os cientistas acharam um lar seguro para nós. Debaixo da Terra. O maior obstáculo para uma colonização humana de sucesso em Io é o ambiente de alta radiação. Talvez o melhor a fazer seria achar um refúgio subterrâneo. Talvez numa coisa assim, um tubo de lava. Io pode estar cheio de tubos de lava, basicamente um velho encanamento de seus vulcões inativos, e a rocha acima funcionaria como um escudo anti-radiação, mantendo nossa exposição ao mínimo. Nós emergeríamos do tubo de lava para breves excursões e olharíamos para cima para ter mais uma surpresa. O maior show de luz do Sistema Solar. Se eu pudesse estar perto do fluxo de lava em Io, e olhando para o céu, o que eu veria seriam gases vulcânicos brilhantes, muito parecidos com os das luzes do norte na Terra. Seria espetacular. As auroras são criadas quando o gás de dióxido de enxofre ejetado pelos vulcões atinge as partículas carregadas emitidas por Júpiter. O gás acerta a eletricidade, formando uma luz neão gigante. É mais um lembrete de que as 95 luas guardam os mais exóticos bens imobiliários do Sistema Solar. As 95 luas dão um novo sentido ao termo esportes radicais. Descendo a 3 metros. Pode-se dizer que o pioneiro foi Alan Shepard, que em 1971 aterrissou na maior das bancas de areia. Com uma única tacada, ele jogou uma bola de golfe a quase 180 metros. Quilômetros e quilômetros e quilômetros. É claro que Tiger Woods poderia ter mandado a bola a quase 2 quilômetros. Fobos de Marte O próximo mundo onde os homens poderão pousar não é aquele que imaginam. Quando formos para Marte, é provável irmos para uma de suas duas luas, a pequena Deimos, ou uma luazinha um pouco maior chamada Phobos. Seu tamanho e baixa gravidade tornam a parada aqui mais barata, mais segura e mais fácil de visitar do que o planeta vermelho. Essa rocha do tamanho de Houston parecendo mais uma batata do que uma esfera pode ser nosso próximo lar no espaço. Phobos é uma das menores luas. Uma verdadeiro peso leve. A gravidade da superfície é menos de um milésimo do que na Terra. Um ser humano estando em Phobos pesaria tanto quanto um camundongo pesa na Terra. Pesando apenas alguns gramas, nós não caminharíamos na superfície, flutuaríamos. Mas você precisa ter cuidado. Há uma camada de pó fino de um metro de espessura. Se der um chute por engano, não vai ver mais nada. Phobos é um lugar muito sujo. O solo é muito escuro lá, tão escuro como o carvão. Esse solo é criado pelos meteoritos que bombardearam Phobos durante anos e fragmentam as rochas da superfície nesse tipo de solo de pó e rocha. Se não tivermos cuidado ao chegarmos lá, podemos mexer com essa coisa e fazer uma bagunça danada. Passando por pequenas crateras afiadas, as sombras mudam muito rápido porque o sol se levanta e se põe a cada oito horas. Com o escuro, você vai sentir a temperatura cair 93 graus até um frio de 112 graus abaixo de zero. Por causa da baixa gravidade de Phobos, você poderia praticar esportes radicais. Até um lançador mediano, sem muito esforço, poderia pegar uma bola e mandá-la para a órbita de Phobos. 20 minutos depois, ao completar a órbita, a bola voltaria para você pelo outro lado da Lua. O beisebol seria muito interessante. E não é só o beisebol. Imagine uma Olimpíada em Phobos. O campeão de levantamento de peso aqui poderia levantar 400 mil quilos. O peso de um avião zumbu totalmente carregado. Um ginasta poderia completar 3 mil saltos mortais antes de voltar ao chão. 25 minutos. Um saldador em altura poderia ir até 1.600 metros no espaço. O ganhador da medalha de ouro aqui voaria para fora de Phobos e entraria em órbita. Na verdade, ele se tornaria uma outra Lua. Quando parasse de brincar, você iria querer explorar os estranhos canais paralelos, sua origem e mistério. E todos os turistas iriam encher a gigante cratera Stigney de 11 quilômetros de largura. Coloque essa cratera em escala na Terra e ela seria maior que os Estados Unidos. Esse buraco enorme na cratera do meteoro no Arizona não é nada em comparação. É uma cratera imensa em Phobos. Chegar perto deve ser uma visão impressionante. Tem 11 quilômetros de largura. Não tenho certeza que poderíamos vê-la inteira. Ela foi feita no lado oeste de Phobos quando um pequeno asteroide, talvez duas vezes maior que um campo de futebol, bateu em Phobos a 22 mil quilômetros por hora. Phobos é um pequeno sobrevivente. Se o impacto tivesse sido um pouco maior, Phobos não existiria. Se o impacto tivesse sido um pouco maior, teria arrasado a Lua. Em vez disso, a colisão começou uma tremenda onda de choque que mexeu com o interior dela como um liquidificador. Uma onda de choque atingiu a pequena Lua por mais ou menos 10 segundos, pulverizando o interior dela. Então mesmo Phobos tendo sido um sólido pedaço de rocha antes do impacto, foi completamente pulverizado depois e criou muito espaço vazio com fendas e blocos dentro de Phobos. E hoje eles devem se manifestar como pequenas cavernas dentro de Phobos. Cheio de cavernas, Phobos oferece mais um esporte radical, Spelanken. Essas cavernas serão lares naturais, protegendo os visitantes das tempestades de meteoros e dos raios cósmicos mortais. Emergindo de nosso lar, olhamos para cima e vemos Marte preenchendo o céu a mero 6.500 quilômetros de distância, não mais que a distância entre Nova York e Londres. Você pode pensar em Phobos como uma estação espacial na órbita de Marte. Você pode fazer viagens rápidas ao planeta vermelho, mas retornar à segurança de um lar protegido das tempestades de Poma Cianas. Antes de morrer, talvez, vejamos humanos observando Marte de uma pequena luazinha chamada Phobos. Existe uma coisa que todas as luas têm em comum. Crateras. De nossa lua toda furada, até Calisto de Júpiter, o corpo mais espancado do Sistema Solar. Como a maioria não tem atmosfera para protegê-las, nossas 95 luas são a galeria de tiro do Sistema Solar. Aqui, neste laboratório, eles estão recriando crateras com esse canhão gigante de 6 metros. Essa é a única arma assim no mundo. É uma das armas mais rápidas do Oeste. Essa arma pode atirar 20 vezes a velocidade do som, quase 6 quilômetros por segundo, se é possível imaginar isso. Nós vamos atirar esse pequeno projétil aqui. E ele faz um estrago e tanto. Quando essa coisa bate, não sobra nada. É isso que estamos tentando simular, fingindo que é um mini asteroide que vai colidir com a Lua. O trabalho de Peter Schultz captura o nascimento de uma cratera. Ele pode mudar o ângulo do canhão e pode atirar em materiais diferentes. Hoje, ele vai dar um tiro num ângulo baixo para decifrar uma série de estranhas crateras em Marte. Ele vai atirar num bloco de metal. Em Marte, encontramos essas crateras tão retangulares que devem ter sido feitas por um ângulo excessivamente baixo. É muito provável que isso indique que eles tenham saído de órbita e que sejam simplesmente um registro de luas perdidas que colidiram com Marte. Schultz acha que essas crateras de ângulos baixos são basicamente marcas de derrapagem criados pela morte de cerca de 200 luas que saíram da órbita de Marte. Marte é um destruidor de luas. É melhor ir logo para Phobos porque ele está condenado. Nos próximos 40 milhões de anos, essa pequena luazinha vai se juntar às outras 200 e vai bater na superfície. Schultz vai tentar recriar agora uma cratera gigante em nossa Lua usando uma pequena esfera de vidro. Ele tenta uma variedade de ângulos. Apenas um ângulo cria a cratera sem destruir a esfera. Essa fratura é incrivelmente similar a Aiken, a maior cratera de impacto do Sistema Solar. Tão grande que cobre 15% da superfície da Lua. Se o ângulo tivesse apenas alguns graus de diferença, nossa Lua teria sido exterminada. Todas as Luas são sobreviventes de sorte de um último grande impacto. Quando você olha para cada uma das Luas, você vê grandes bacias de impacto que ocorrem nelas. Se elas fossem um pouco maiores ou tivessem recebido um impacto mais direto, elas teriam explodido em pedacinhos. Já tivemos centenas, talvez milhares de Luas em nosso Sistema Solar. Nossos 95 mundos são sobreviventes de sorte. Colombo levou quase três meses para chegar ao novo mundo. A viagem de 400 mil quilômetros para a nossa Lua só levou três dias. Nós usamos uma tecnologia relativamente primitiva, como computadores com menos poder que as calculadoras de bolso de hoje. Mas num rompante de exploração, nós provamos que tínhamos o know-how para visitar outro mundo. O astronauta da Apolo 17, Dini Sama. Você vai descendo e, de repente, chega perto e começa... Sua nave começa a fazer aquela poeira toda. Acho que o momento mais silencioso de toda a minha vida foi quando, de repente, todos os motores pararam e nós aterrissamos na Lua. Olhamos para fora e havia um silêncio, uma imobilidade. Estávamos em outro mundo. Estávamos vendo que nunca tinha sido visto por um ser humano desde o início dos tempos. Quando eu saio para a superfície em Tauros, Leitrol... Sermon é um dos doze únicos seres humanos que andaram num outro mundo. O que ele encontrou foi uma paisagem sem ar e estranha. Dar-se conta de que você está na luz do Sol. Cercado do preto mais preto que o homem pode conceber na mente e tem a Terra no meio dessa escuridão toda. Isso é um paradoxo em relação à Terra. Cercada pela luz do Sol e pela escuridão. Eu vou te contar. Os astronautas lutam com a gravidade reduzida a um sexto. Isso não está funcionando muito bem. É, isso é o que se chama de cair no trabalho. Agora eu consegui. Jack Smith está tendo problemas. Que troca. Até que descobrem um novo jeito de dar a volta. Nosso computador diz que para ir de um ponto ao outro não faz sentido andar. Nós pulamos. Essa é a melhor forma de andar. Eu pulava pelas encostas de um desses montes que nem um garotinho. Quando eu estava na quarta ou quinta série eu costumava pular. Não fazia sentido andar. É um tipo diferente de passeio. Os astronautas coletaram as rochas mais antigas já encontradas. Algumas com até 4 bilhões e meio de anos. Elas são estranhamente muito secas como se você pegasse uma rocha da Terra e assasse até que a água evaporasse. Na segurança de um módulo lunar Sermon examina essas rochas assadas com todos os seus sentidos. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi que elas tinham cheiro de pólvora queimada como quando você atira com um rifle uma arma muito familiar. A composição dessas rochas leva a uma teoria arrojada. Nossa Lua nasceu a partir de nossa Terra. Os cientistas acreditam que há 4,5 bilhões de anos um objeto do tamanho de Marte bateu na Terra liberando uma energia incomensurada. A colisão jogou 70 trilhões de toneladas de rocha no espaço. Os escombros se aglutinaram num mundo derretido ardente criando as rochas secas como também os vulcões e os oceanos de lava. Por fim, a Lua resfriou escondendo quase todos os traços de seu nascimento cataclísmico. Nesse mundo cinza poderoso Sermon ajuda a descobrir um pouco de cor solo laranja. Eu mexi nele com meus pés. É, sim! Eu estou vendo daqui. É laranja! Fantástico! Sermon é transportado para o passado porque o solo é formado de glóbulos vulcânicos laranja de quase 4 bilhões de anos, o que restou de uma antiga fonte de fogo vulcânico. Só uma lembrança de que esse mundo aparentemente morto teve um nascimento ardente. em 14 de dezembro de 1972, Gene Sermon deixou a Lua. Foi o último homem a visitar um outro mundo. O desafio americano de hoje ajuda a forjar o destino do amanhã. A viagem dele é a prova de que temos a tecnologia e a coragem para visitar as Luas. E se pudermos chegar à nossa Lua usando uma tecnologia de 30 anos atrás, imaginem aonde poderemos ir a seguir. Titã de Saturno Saturno Uma bola gigante de gás 800 vezes maior do que a Terra envolvido por seus anéis majestosos. Os anéis são provavelmente um cemitério de luas. Milhões de fragmentos, os restos de luas destruídas e fragmentadas. E 1 milhão e 100 mil quilômetros além dos anéis está a maior Lua de Saturno, Titã. Titã encoberto por quilômetros de nevoeiro, uma atmosfera esfumaçada infinitamente pior do que um dia ruim em Los Angeles. A superfície de Titã nunca foi vista. Mas estudos infravermelhos indicam que quando entramos na atmosfera, encontramos um mundo estranhamente familiar. Há quase 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros da Terra está uma Lua que se parece com o nosso lar. Bem-vindos a Titã, a Lua mais fria do sistema solar. Ela tem lagos, montanhas e oceanos. Titã pode parecer com a Terra, mas os lagos são feitos de gás natural líquido a 184 graus abaixo de zero. É tão frio que congelaria sua pele arrancando-a de seu corpo. Mas com a roupa certa você poderia se divertir nadando no mundo com apenas um sétimo da gravidade da Terra. O legal de se nadar em Titã é que pela gravidade ser baixa, você poderia saltar fora d'água como um golfinho. Imagine nadar como um golfinho num lago de gás natural inflamável a 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros da Terra. Mas você ainda não viu nada. Uma forma de explorar Titã seria num balão. Diferente de qualquer outra lua do sistema solar, Titã tem uma atmosfera espessa que torna possível o voo. Uma atmosfera significa que Titã tem um céu, nuvens, vento e clima, o ar onde se pode flutuar. Na verdade, a NASA já tem o projeto de um balão e há planos para um avião e até um helicóptero. Dentro de 50 anos pode haver um balão flutuando em outro mundo. Mas em Titã podemos alcançar o sonho definitivo de voo. O ar em Titã é tão denso e a gravidade é tão baixa que um ser humano só precisaria de um par de asas para voar. Usando um par de asas de apenas 3 metros movidas apenas por nossos músculos podemos decolar como um pássaro. Podemos subir até as nuvens de gás natural. Para explorar as 95 luas de nosso sistema solar são necessárias roupas apropriadas. Aqui no Centro Espacial Johnson da NASA eles estão vestindo os astronautas do futuro. Esta roupa espacial se chama Mark III é... muito possível que vocês vejam uma coisa assim na superfície da Lua ou de outros mundos um dia. O primeiro objetivo de uma roupa espacial é fornecer um ambiente completamente lacrado porque no vácuo do espaço precisamos da pressão do ar senão os fluidos de nosso corpo vão borbulhar e sair até que fiquemos literalmente secos e congelados como um pedaço de cháque. É só um grande balão que deixa você se mexer e mantém todos os gases lá dentro nesse caso oxigênio para permitir que você respire. Se você não tivesse isso seus fluidos corporais iriam efervescer como quando se abre um refrigerante. Eles iriam efervescer e eu não ia gostar que isso acontecesse comigo. Nas luas vamos precisar de mobilidade. O traje permite imitar nossa própria flexibilidade. Kevlar o mesmo material de um colete à prova de balas mantém a roupa forte o bastante para protegê-la de um rasgo fatal. Só de se mover seu corpo já produz bastante calor a não ser que você o prenda do lado de dentro. O que fazemos é usar o que chamamos de isolamento multicamadas. Uma camada de isolante e uma camada de vácuo uma camada de isolante e uma camada de vácuo nesse caso cinco camadas. funciona como uma garrafa térmica que mantém você bem isolado. Com uma roupa desenhada com esses princípios a maioria das 95 luas pode ser nosso playground. Mas as luas de Júpiter vão oferecer um desafio enorme porque Júpiter é uma fornalha nuclear que banha esses mundos com uma dose letal de radiação. queremos descobrir uma forma de sobreviver aqui porque uma dessas luas pode conter o primeiro oceano subterrâneo e a primeira forma de vida fora do planeta Terra. Europa de Júpiter 95 luas cada uma oferecendo uma superfície estranha para explorar. Mas na sombra de Júpiter existe um planeta que oferece a possibilidade definitiva a possibilidade da vida. Essa lua é um pequeno e gelado posto avançado chamado Europa. Nosso Sol 800 milhões de quilômetros distante oferece pouco mais calor que um fósforo distante. Europa é fria e desolada além da imaginação. na superfície seria o último lugar no sistema solar para se procurar a vida. Mas quebrando o gelo talvez possa existir o primeiro oceano já encontrado fora do planeta Terra. O primeiro novo oceano desde que Balboa descobriu o Pacífico em 1513. Acho que a maior surpresa seria que uma lua pudesse conter um oceano. Um oceano de verdade que poderia ser um ambiente adequado à biologia. E isso é de virar a cabeça. se tivesse que apostar em um ou outro eu diria que é mais provável que haja vida em Europa do que em Marte. Acho que pisar em Europa seria uma das experiências mais marcantes da minha vida. Um lugar onde debaixo dos seus pés poderia existir vida. Será um desafio visitar Europa. aqui Júpiter manda uma cruel chuva de radiação que cozinha a vida como microondas e as temperaturas são de 156 graus abaixo de zero. Para explorar a Europa vamos precisar de um tipo de tanque. Esse veículo especial para explorar a Europa vai ter que ser revestido de chumbo para me proteger da radiação. vou precisar de uma atmosfera regulada muito oxigênio para respirar um removedor de gás carbônico para o que eu expirar e vou precisar de um bom suprimento de combustível para me manter aquecida e para poder explorar esse lugar incrível. As estradas de Europa são esburacadas. Existem fendas de gelo de 100 metros que formam uma parede alta e embaixo rochas de gelo bloqueem o caminho. Podem não perceber mas vocês estão rodando em cima de um oceano. Rodando num oceano congelado através de um labirinto de gelo amontoado tão duro quanto o concreto. É melhor dirigir com cuidado porque fendas profundas e perigosas podem se abrir debaixo de seu veículo. Algumas fendas em Europa se estendem por 1.600 quilômetros pela superfície. Na verdade algumas delas iriam de Los Angeles a Nova York e elas se propagam a 5 quilômetros por hora mais ou menos na mesma velocidade que uma pessoa anda. Europa é cheia de fendas tão profundas quanto o edifício Empire State. Andando por elas você pode olhar e ver o oceano vindo de baixo. em Europa Júpiter exerce forças de maré que distorcem todo o corpo então a lua toda é esticada e quando isso acontece a superfície fica estressada fria e as vendas começam. Então você pode ter uma fenda assim em Europa e ela vai fechar e abrir todos os dias dia após dia. O impulso de Júpiter está esticando e espremendo o interior desta lua criando calor bastante para derreter o gelo subterrâneo. O gelo derretido forma um oceano subterrâneo e a água morna sobe para a superfície. Em Europa você pode visitar não só o primeiro oceano mas isso os primeiros icebergs a ser encontrados fora do planeta Terra. vocês estão agora numa viagem ao lugar mais parecido com Europa na Terra. É o frio e congelado oceano no Ártico. Tudo o que vemos em Europa tem a ver com a existência de um oceano de água líquida debaixo do gelo e é isso que caracteriza esse lugar. Aqui estamos numa superfície sólida mas abaixo de nós está o oceano. Cientistas estão vindo aqui ao Ártico procurando pistas para a grande pergunta existe vida em Europa? Porque se pudermos encontrar vida nesse ambiente radical então podemos encontrar vida em outro mundo. Esse oceano Ártico congelado representa um ambiente extremamente radical que nos permite explorar e testar os limites da vida neste planeta que portanto nos permite pensar nos limites da vida em outro lugar ou se é possível existir vida fora daqui. No frígido Ártico Jody Dermin e Hayao Aiken procuram os limites da vida. Eles perfuram gelo na temperatura de 28 graus abaixo de zero uma temperatura onde nenhum organismo vivo já foi encontrado. A melhor forma de se procurar vida nessas amostras seria pegar uma seção congelada aqui e colocar no microscópio numa sala gelada na mesma temperatura. Pintá-la com uma tinta específica de DNA para que as bactérias se acendam para você e aí voilá lá estão elas. vocês estão olhando para bactérias vivas que respiram encontradas onde nenhum organismo devia existir no lugar mais parecido possível com a Europa. Para ser honesta eu nunca fico surpresa com o que os micro-organismos estão fazendo neste planeta. Temos que esperar que eles sempre façam mais do que pensamos que eles fazem. Temos algumas noções pré-concebidas sobre o que é quente demais ou o que é frio demais ácido demais tudo isso. Mas a cada vez que olhamos e empurramos o limite mais longe encontramos micro-organismos vivendo alegremente nessas condições. Com a vida florescendo no cruel e congelado Ártico é possível talvez até provável que o oceano de água salgada de Europa protegida da radiação fatal por uma camada de gelo seja o lar da maior descoberta de todos os tempos. Num ambiente como esse você tem uma fenda e a água subindo e descendo todo dia. Posso imaginar muitos tipos de criaturas. Você pode ter algumas coisas que se penduram nas bordas das fendas. Elas poderiam ficar centímetros abaixo para fugir da radiação. Mas contanto que estivessem alguns metros do topo poderiam receber a luz do sol para a fotossíntese. outros organismos poderiam querer flutuar com a água e chegar perto do topo e no dia seguinte voltar para baixo. Só ir para cima e para baixo com o fluxo. Logo, vamos poder saber se existe vida em Europa. Os cientistas da NASA estão projetando um protótipo chamado Krelbot para explorar o oceano da Europa. O Krelbot vai aterrissar na superfície, mas esse é só o início de sua viagem incrível porque ele vai acionar um aquecedor nuclear e começar uma lenta descida pelo gelo. Derretendo 23 metros por dia pode levar seis meses para atravessar o gelo espesso. Como uma cena dos filmes de James Bond, o Krelbot vai se abrir e um submarino equipado com uma câmera de controle remoto vai submergir num oceano maior do que todos os nossos oceanos juntos. O Krelbot não é ficção científica, é um projeto de pesquisa atual da NASA e dentro de 50 anos poderemos estar pilotando um submarino e procurando vida em outro mundo. Quando falo com os meus amigos sobre procurar vida em outro planeta, eles sempre imaginam Klingos ou algo assim. Eu ficaria muito satisfeito com micro-organismos. Isso para mim seria uma das descobertas mais profundas que já fizemos. É uma sopa orgânica que está cozinhando há 4 bilhões e meio de anos. Essa mesma sopa na Terra cozinhou menos de um bilhão de anos e nos deu a vida. Se eu tivesse que apostar, diria que há uma chance de haver alguma coisa interessante acontecendo na Europa. Estamos no meio de uma revolução. Consideradas antes como mortas e chatas, sabe-se agora que as luas oferecem os mais exóticos bens imobiliários do sistema solar. Hoje, são as luas que nos atraem. Somente no último ano, os cientistas encontraram pelo menos 20 novas luas, um dos maiores períodos de descobertas de todos os tempos e há provas de que pelo menos mais duas luas de Júpiter tenham oceanos e com isso uma esperança de vida. Aonde nós vamos a seguir? Temos pelo menos 95 mundos diferentes para escolher. Música 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 Música